Fala aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Nogueira, sou guitarra, violão e efeitos na banda Sr. Bamba e hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a tocar na viola a música Canto de Fé, faixa do disco 1 Os Bons Filhos a Casa Tornam. Vamos lá? Então pessoal, eu pensei em dividir essa aula em etapas, tá? E a primeira parte vamos ver a batida da música. Essa música é feita em reggae, então vamos ver como ela se comporta aqui no violão. Eu vou fazer bem devagar pra que a gente possa compreender, tá? Primeiramente eu bato no bordão, depois no acorde e vem a parte percussiva, tá? Vou fazer bem devagar aqui. Ok? Notem que se eu não apertar a mão esquerda, o som do acorde não sai. Vai ficar só a parte percussiva. Vamos ver como fica. Certo? Então nós temos que mesclar a mão esquerda com a parte percussiva. Vamos ver completo? Vamos lá. Tudo ok então, galera? Vamos para a parte 2, que são os acordes da música. Eu vou dividir essa parte em 3 também, que são as partes A, B e C. A parte A compreende a introdução e o verso, certo? Os acordes dessa parte são o Lá menor, 5ª casa, o Dó maior, 3ª casa, o Ré maior, 5ª casa, e depois o Lá menor, 5ª casa, de novo, o Dó maior, 3ª casa, de novo, e o Si menor, 2ª casa, para finalizar. Certo? Vamos ver como fica a parte A. Ok? Fechou a parte A então, galera? Certo. Vamos para a parte B, que é o refrão. Nesta parte os acordes são o Lá menor, 5ª casa, e o Mi menor, com 7ª e 9ª, na 7ª casa. Certo? Nesta parte são duas batidas por acorde, então vamos ver como fica o refrão. Certo, galera? Esse é o refrão. E a parte C, rola um dub no meio da música, e nessa parte nós vamos esticar apenas o acorde Lá menor. Tá? Depois desse dub, retorna para a parte do verso. Então, galera, passadas as partes tanto de batida quanto de acordes, vamos lá tocar com a música. Certo? Bora! Bora! Ficar em G, vender a fé, cobrar o preço, a máquina girando e fabricando os conceitos. Os olhos, os olhos, o medo de ser você mesmo. Queriam mais levar a paz, chegar em peso, com velas para brilhar seu alca de enfeite. Na resto, receio de ser você mesmo. Tem que ter fé, para se despregar, para se meter em pé. De alcalde, tem que levantar, tem que ter ação, interagir, se terá. Tem que ter união, para se misturar. Tem que ter fé, para se despregar, para se meter em pé. De alcalde, tem que levantar, tem que ter ação, interagir, se terá. Tem que ter união, para se misturar. Ficar em G, vender a fé, cobrar o preço, a máquina girando e fabricando os conceitos. Os olhos, os olhos, os olhos, o medo de ser você mesmo. Queriam mais levar a paz, chegar em peso, com velas para brilhar seu alca de enfeite. Na resto, receio de ser você mesmo. Tem que ter fé, para se despregar, para se manter em pé. De alcalde, tem que levantar, tem que ter ação, interagir, se terá. Tem que ter união, para se misturar. Tem que ter fé, para se despregar, para se manter em pé. De alcalde, tem que levantar, tem que ter ação, interagir, se terá. Tem que ter união, para se misturar. Oh! 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 Oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri